A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Alex Barga, sou escritor, sou editor. O livro foi lançado pela Literarte Edições, que é uma editora que aposta muito em trazer a literatura diversificada. Por além da literatura, apostamos também em obra científica. É no quadro disto que temos a obra O Olhar Sociológico, sob o carisma de Venacio Mollani. A terceira figura carismática é Moçambique. Olha, e dizer que por volta das 15 fomos surpreendidos com uma chamada, uma chamada do Hotel VIP, que dava a conhecer sobre o cancelamento do evento. Quisemos entender o que estaria por detrás do cancelamento. O que fomos dito é que estão questões... Eles entendem que estamos a fazer o lançamento... Queremos fazer o lançamento fora do período da campanha eleitoral. Logo, é uma má leitura em relação a este livro, porque este livro é uma obra científica. Por tratar-se de uma obra científica, de forma alguma pode relacionar-se a qualquer questão ligada à política. O mais estranho ainda é o fato de que o Hotel ou a Procuradoria Geral da República recusou de deixar a notificação em documento. Eles traziam um documento que... O elemento que estava lá plasmado é que tratava de um documento confidencial. E por tratar-se de um documento confidencial, eles não podiam deixar o documento. Então, isso chegamos num extremo em que caímos no ridículo para um país que diz ser democrático. E eu o notificado, mas não posso ter em posse o documento, a notificação, por entender-se que é algo confidencial. Então, logo isso chega que algo não está certo. Há um lugar tunisto. Eles estão muito bem cientes de que a atitude deles é uma atitude ilegal, porque sendo algo que é feito mesmo à luz da lei, eles não tinham o porquê de não deixar o documento de forma que nós pudéssemos confrontar, recorrendo sobretudo à lei. Era preciso que nós tivéssemos a documentação, de modo a provar a eles com A mais B de que eles estão a agir de uma maneira não transparente para conosco, na qualidade de organizador. Nós, como editor, sentimos-nos muito lesados. Como pode imaginar, organizar o lançamento do livro é uma ginástica grande, ginástica grande do ponto de vista da energia, do pessoal, todo o que esteve envolvido, assim como do ponto de vista de investimento. Quem vai, de certa maneira, reparar os danos que fomos causados? A Procuradoria Geral da República tem a obrigação, praticamente moral, os elementos estão a gerir, tem a obrigação de trazer algo, de fazer a reparação, praticamente, dos danos. E, enfim, faça isso. Somos jovens, como sendo jovens, nós não olhamos isso de bom agrado. Paracamente, o Hotel VIP já lá se fazia presente uma considerável presença humana, uma boa moldura humana, das pessoas que vinham acompanhar o lançamento do livro. Quando comunicamos a essas pessoas, foram as mesmas pessoas que, olha, nós não achamos justo que, depois de termos feito uma quilometragem e tal, e fazemos, nos presenta aqui, e saímos, praticamente, aqui, sem o livro nas mãos. Então, foi assim que nos sentimos, como editora, na obrigação de ter, de ter, fazemos uma pré-venda do livro, que é algo que é primitivo, e... as pessoas já podem adquirir o livro. Neste momento, estamos aqui a fazer essa live. Se encontramos aqui, bem próximo ao Hotel VIP, onde estão, praticamente, concentrados, mais ou menos, cerca de 50 pessoas que estão, neste momento, digamos, cultural, a música, um pouco de conversa, o livro está sendo vendido, e... é um lançamento que teria mais brilho do que tem. Agora, em relação à nova data, vamos remarcar, sim, a data, mas também vamos exigir à Procuradoria-Geral da República para que nos apresente o documento que eles recusaram de deixar. Olha, a maior preocupação aqui é a questão da liberdade acadêmica. Digo isso porque quando há uma interferência política na produção de saber, isso mostra que vai sufocando alguns cérebros, porque existem algumas temáticas que são proibidas de serem abordadas, e esse é um problema muito grave, porque o desenvolvimento de qualquer país reside necessariamente na produção de saber. É a partir do conhecimento, e o conhecimento toda a nação tem esse direito, porque a ciência é de todos nós. E o que isso significa? Quando alguém tem esse... Investe o seu próprio tempo, investe com o material, investe, cria uma visão toda em que produz coisas, procura fazer de tudo de modo que a ciência possa ter um avanço significativo, de modo que o conhecimento possa ajudar na progressão deste país, de modo que o conhecimento possa ajudar na mudança de mentalidade. E depois temos um aparato imperial, porque nós quando chegamos aqui estava cheio mesmo de polícia, de militares, e a moldura toda que veio para o lançamento do livro, que era uma massa mesmo significativa, acabou mesmo sentindo-se obrigado de recuar. E assim, acabamos na verdade marginalizando, não necessariamente o autor, mas a todos aqueles que são produtores de saber, marginalizamos as universidades todas que são, na verdade, as fontes daqueles que vão pensando, daqueles que vão produzindo conhecimento. Então, isso mostra que, na verdade, estamos a sufocar as nossas academias, estamos a marginalizar o nosso próprio ensino, a nossa própria educação, e é um marco, na verdade, que vai acabar trazendo outras consequências, porque, na verdade, estamos a mostrar uma regressão. recuamos e retrocedemos em termos mesmo daquilo que é o conhecimento, principalmente quando se trata de conhecimento empírico como este. Na verdade, nós percebemos que as conclusões deste livro, na verdade, é que são ameaçadoras, porque o regime sabe muito bem que, olha, essas constatações aqui, de alguma forma, por serem constatações reais, e têm de ser confrontadas intelectualmente. O regime soube muito, muito disso, que sabia que, olha, isto aqui é uma grande ameaça política, por isso que trouxe este aparato todo, e que, na verdade, vai sufocando a própria democracia, e o saber. Bom, Este é um livro com um pouco mais de 112 páginas, é um livro que o autor recorreu muito ao material, como vídeos, para produzir, e também ele mostra um grande domínio como sociólogo que é. É um livro que também, ele não ficou simplesmente preso a essas referências, ele olhou também naquilo que foi o que os artistas da atualidade foram escrevendo em relação à figura de Vinácio Mondiano. Há uma parte, há uns versos também no próprio livro que citam muito bem que os artistas, a classe artística olham o Vinácio Mondiano como o Messias, como aquele que vem para salvar. Então, são esses todos os valores que provam, mais uma vez, sobre essa figura carismática que é o Vinácio Mondiano. Olha, este é um livro que nós temos praticamente o plano de levar em todo o país. Vai ser anunciada a data oficial para o lançamento. Do momento, as pessoas poderão entrar em contato com a editora, entrar em contato com o autor e também recorrer às livrarias para terem o livro. Mas a pretensão é essa, levar o livro para todo o país. Depois de ser feito o lançamento oficial, na data ainda anunciar, vai seguir-se a apresentação ao nível das províncias. Queremos abranger praticamente as 11 províncias que o país tem. queremos que até os mais novos saibam e essa passagem de testemunho seja feita mesmo através do livro. É só um objetivo, somos mais ambiciosos nisso como jovens. Acreditamos que com essa massa toda, jovem, com esse todo calor, iremos conseguir alcançar aquilo que é a meta, levar essa figura da Vinácio Mondiano através do livro para mais pessoas. Amém! 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 Obrigado.